Olá pessoal, meu nome é Glauber e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como utilizar algumas bibliotecas famosas aí do mercado que estão sendo bem usadas por muitos desenvolvedores Android e eu vou mostrar como dar os primeiros passos utilizando essas bibliotecas e inclusive como fazer um refactoring de um projeto que você já tem. A ideia aqui é usar um projeto bem simples que estou desenvolvendo na faculdade, basicamente com os meus alunos da faculdade na verdade, e é uma busca de filmes que está utilizando essa API aqui, essa omdbapi.com e aqui nela eu consigo fazer uma busca de filmes, seriados e por aí vai. Bem, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a API, como ela está sendo implementada e tal, mas basicamente eu posso fazer uma requisição aqui pra ela, por um search, passando o título do que eu estou procurando e ele vai me retornar um JSON, certo, sei lá, deixa eu colocar aqui o título, colocar, digamos, Batman, fazer a busca, ele vai me gerar aqui um retorno que é um arquivo JSON que é bem tranquilo da gente, a maioria dos desenvolvedores já conhece. Então, esse exemplo, na verdade, ele já está pronto e funcionando. Olha aqui, se eu vim aqui na minha busca, uma busca bem simples, colocar Batman, ele vai me trazer uma lista de todos os filmes de Batman que existem. O legal também dessa aplicação é que eu giro a tela e ele não perde a minha busca, a requisição que eu tinha feito anteriormente, ele não faz essa busca de novo. Como é que esse exemplo está implementado hoje? Aqui está o meu projeto Android e eu tenho aqui a minha, vou começar aqui pela minha activity, e minha activity hoje, ela utiliza esse loader callbacks, utiliza o loader manager pra poder fazer o carregamento em background, fora da UI thread, e aqui basicamente nessa tela no onCreate, eu pego meu loader manager, dou um initLoader, fazendo o initLoader, ele vai chegar aqui no meu método onCreateLoader, certo? Aqui no onCreateLoader, ele vai ver se eu passei algum argumento, algum parâmetro pra minha busca. Em caso positivo, se o args for diferente de nulo, eu vou passar esse parâmetro aqui, Q, vou pegar esse parâmetro Q aqui e passar pra essa minha moveSearchTask. Essa minha moveSearchTask, ela está aqui dentro de http, moveSearchTask, que é basicamente uma asyncTaskLoader que a gente usa em conjunto com o loader manager, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ver no onStartLoading se eu passei alguma query, se eu passei alguma query, ele vai ver se a lista de move está nula, nesse caso ele vai chamar o forceLoad, e no forceLoad ele vai vir aqui pro do inBackground, tá? Quando vem pro do inBackground, ele chama esse moveSparser.searchByTitle, e vai chamar aqui o meu moveSparser, que basicamente faz a busca, abre uma conexão OKHttpClient, isso é uma biblioteca externa, que está declarada aqui no build.gradle. Está aqui o meu OKHttp. Depois, eu crio um request pra essa minha URL do amdbapi.com, passando o título, né? Esse %s vai ser substituído justamente aqui pelo Q que eu tô passando, que é a minha query. Vou executar a requisição, pegar a resposta, vejo se ela foi bem sucedida, e aí eu pego o json que é retornado, com o response.buddy.string, e utilizo aqui o json, tá? Quem não conhece o json, não está aqui na minha lista de bibliotecas, né? Mas deixa eu passar pra ela aqui, deixa eu ver, minha página está aqui. Você pode colocar json android, certo? Essa biblioteca aqui, github.com, google json. Eu vou fazer o possível pra botar todos esses links que eu vou mostrar de referência aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá, pessoal? OK, então eu uso o json, o json ele vai fazer o que pra mim? Ele vai transformar meu arquivo json, né? Minha resposta de json, que é essa string aqui, num objeto movieSearchResult. Por exemplo, se eu pegar essa URL aqui, ctrl-c, e jogar aqui no browser, e colocar aqui ao invés do %s, eu colocar o batman, que foi o que eu tinha colocado lá, ele vai me retornar um json. É meio estranho a gente ver esse json aqui, existe um site que eu normalmente uso, existe um plugin pro Chrome, pro Firefox, mas é esse json viewer, que eu consigo colocar o meu json aqui, dar uma formatada nele, e ele já mostra aqui mais organizado, ou até visualizando por aqui, tá? Então eu tenho aqui o meu search, e aí o meu search ele retorna uma lista de filmes, certo? Que é justamente o que eu estou exibindo lá, inclusive com o poster, que é a imagem de capa do filme. Beleza? Então, OK. Essa minha API faz essa requisição, e aí ele automaticamente, o json, transforma esse meu arquivo json, num movieSearchResult. Esse movieSearchResult está aqui em model, movieSearchResult, que basicamente contém uma lista de movies, que é o que tem aqui no meu json, né? O movieResult, que é esse cara aqui, contém uma lista de movies, né? Uma lista de filmes, certo? E meu filme, que é a classe movie, tem o título, o ano, o id do imdb e o poster. OK. Voltando aqui pro parser, eu pego o meu movieSearchResult, vejo se é diferente de nulo, e aí eu retorno à lista de movies, certo? Porque eu não me interesso pelo movieSearchResult, e sim pela lista de movies, tá? Feito isso, retornando, ele vai vir aqui pra minha task, vai pegar essa lista de movies, atribuir aqui pra minha task, e depois vai devolver pra minha activity. Quando ele devolver pra minha activity, vai cair aqui no meu onLoadFinished. Lembra que ele começou aqui no onCreateLoader, que ele instanciou a minha movieSearchTask. No onLoadFinished, eu vejo se o data, né, que é a minha lista de movies, é diferente de nulo. Se for, eu seto o adapter aqui da minha listView, tá? Setando o adapter aqui da minha listView, ele vai exibir lá na tela, tá? Lembrando que isso aqui eu tô fazendo no initLoader, né, mas na primeira vez ele não vai retornar nada, porque a tela tá vazia, né, eu não digitei nada. Eu tô usando esse onQueryTextSubmit pra usar essa funçãozinha aqui do emulador, essa barrinha de título aqui, tá? Como é que configura esse carinha aqui? Basicamente, você vai definir um arquivo de menu, tá aqui, esse menu search, que possui um item apenas, que é o id de search, o ícone do menu de search, é essa show as action, collapse action view, pra ele poder conseguir aumentar e diminuir, né, essa ação aqui de aumentar e diminuir, e o action view class, que é justamente a search view, que é esse componente que vai ficar aqui, que é o componente search view. Beleza. Esse carinha aqui, ele tá sendo inicializado aqui no onCreateOptionsMenu, eu inicializo o meu menu search, que é o arquivozinho aqui, pego o menu item, né, com id de search, que é o id de search daqui, pego o search view por meio desse método aqui, menu item, compact.getActionView, e dou um search view.setonQueryTextListener, diz, porque também minha activity tá implementando aqui o search view onQueryTextListener. Quando faz isso, esse onQueryTextListener, ele tem esses dois métodos aqui, aqui, o onQueryTextSubmit, que é quando eu clico no botão de pesquisar, e o onTextExchange, que é a medida que eu vou digitando, tá. Se der tempo, a gente pode até evoluir pra gente usar também o queryTextExchange. Mas por agora, vou deixar aqui no onTextSubmit. Beleza, pessoal. Então, a gente passou por, basicamente, todos os arquivos aqui desse projeto. E a ideia é eu começar utilizando algumas bibliotecas, como eu falei pra vocês. A primeira biblioteca que eu quero usar aqui é a do DataBinding, do Android. De uma maneira bem simples, eu já fiz alguns posts no meu blog sobre DataBinding, mas eu vou me basear também, vocês podem consultar aqui esses slides da minha palestra sobre DataBinding, que tá aqui no SlideShare, tá. Quem estiver vendo o vídeo pode pegar esse link e vai ter na descrição do vídeo também, tá. Mas beleza. Então, a primeira biblioteca que eu vou adotar é o DataBinding, pra remover esses FindViewById que eu tô usando aqui, né, tô usando aqui, e tô usando também no meu adapter, no meu adapter da ListView, que eu também tô usando aqui bastante o, é, o FindViewById e tal, eu vou substituir pelo DataBinding, tá. Então, ok. Ok. Primeira coisa pra fazer, utilizar aqui o DataBinding, é chegar aqui no build.gradle e colocar DataBinding enable true. Pronto. Só isso. Vai dar um sync aqui. Ok. Deu sync. E aí eu vou começar a fazer as modificações dos meus arquivos de layout, é, pra utilizar o DataBinding, tá. Deixa ele terminar de fazer o build. Ok. Foi. Então, vou começar pela activity. Então, eu vou chegar aqui e mudar a tag raiz do meu arquivo de layout pra ser layout. Só isso. Formatei aqui. Tenho só o layout, tá. Foi a única modificação que eu fiz. E lá, na minha classe MovieActivity, ah, eu não vou precisar mais desse carinha aqui. Vou tirar a minha ListView, certo. Vai dar erro aqui. Vai dar erro aqui embaixo também, certo. Mas, olha o que é que eu vou fazer. Ao invés de ter a minha ListView, eu vou ter aqui o meu Activity Movies Binding. Vou chamar de mBinding. Certo? Ele tá dando erro. Vou fazer o seguinte, ó. Vou chegar aqui e dar um build. Quando eu der o build, ele já vai aparecer aqui, essa minha classe, ActivityMoviesBinding. Por quê? O DataBinding, pessoal, vai gerar uma classe dessa, baseada no meu arquivo de layout. Como eu tenho aqui ActivityMovies.xml, ele vai criar ActivityMovies e adicionar o binding no final. Tá. Então, já vou ter aqui o meu binding. Como é que eu vou inicializar esse cara? Ao invés de usar um SetContentView, eu vou fazer mBinding. RecebeDataBindingUtil.SetContentView. E aí eu vou passar a minha Activity como parâmetro e o arquivo de layout. Ok, Glauber, mas você fez isso e a ListView? Bem, eu não preciso mais de FindViewById. Posso matar esse cara. Ok. Beleza. E aqui embaixo que eu tô precisando da ListView também, pra acertar o adapter. Aí você vai usar o seguinte, ó. mBinding.ListMovies. Nossa, Glauber, de onde saiu esse ListMovies? Esse ListMovies tá aqui no arquivo de layout, ó. Olha qual é o ID da minha ListView. ListUnderLineMovies. Certo? Então, o próprio DataBinding vai converter esse padrão aqui de underline pra usar o camelCase, que é com a primeira letra maiúscula. Ok? Bem, essa foi uma mudança bem simples, né? Eu só mudei aqui na Activity. Certo? Então, já não precisei mais do FindViewById. Não precisei mais da minha ListView aqui. Lembrando, pessoal, que esse é um exemplo bem simples, porque eu tenho um componente. Mas, imagina que você tinha 10, 20, 30 componentes na tela. Você tinha que usar o FindViewById pra cada um. Ou utilizar, por exemplo, biblioteca com o ButterKnife, que você tinha que declarar o arroba injectView ou bindView em todos eles. Mas, você no DataBinding só precisa de uma propriedade, de um atributo aqui. Vê outra diferença. A gente usa o FindViewById também aqui no adapter. No MovieAdapter. No MovieAdapter. Certo? Então, pra usar o DataBinding, vou seguir a mesma linha. Vou chegar aqui no item Movie, que é o item do meu arquivo do meu adapter. Começar com o layout. E jogar aqui. Só isso. E aí, lá no meu adapter, olha o que é que eu vou fazer. Aqui, eu não estou usando o padrão lá do ViewHolder, que é uma boa prática da gente adotar. Certo? Então, eu posso chegar e fazer simplesmente o seguinte. Se ConvertView for igual a nulo, é porque é uma view que eu não posso aproveitar. Eu tenho que criar uma nova view. Então, ao invés de fazer ConvertView, olha o que é que eu vou fazer. Vou fazer. Declarar aqui em cima. Item. Movie. Binding. Binding. E aí, eu vou fazer. Binding. Recebe. DataBindingUtil. Ponto. Novamente, ó. DataBindingUtil, só que agora eu vou fazer bind. E vou passar esse carinha aqui. Ops. Desculpa. DataBinding. Inflate. Desculpa. Certo? Inflate. Vou passar o LayoutInflator como parâmetro. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro vai ser o arquivo de layout, que já está aqui. O terceiro parâmetro vai ser o parent. Opa. Deixa eu fechar o parênteses aqui. O parent e se eu quero atachar a view, que não é o caso. Beleza. Inicializei o binding aqui. Se convertiview for diferente de nulo, eu faço a mesma coisa, só que eu só faço com a view. Faço binding, recebe. DataBindingUtil.bind a minha view aqui, que é a convertiview. Perfeito? Pronto. Feito isso, eu não preciso mais desses findViewById aqui. Acabou. Já removi. Certo, Glauber. E como é que você vai agora setar esses caras? Do mesmo jeito que eu fiz lá na activity. Deixa eu dar um make aqui, para ele poder reconhecer o item binding. Ah, é porque eu estou rodando a aplicação, acho que é por isso que ele não está compilando logo. Ok. Pronto. ItemMoveBinding, agora ele importou. E aqui não vai ser imagePoster, vai ser binding.imagePoster. Não foi esse o ID que eu coloquei? Deixa eu ver como é que está aqui. Ah, itemMovePoster. ItemMovePoster. Aqui vai ser text alguma coisa, na verdade, binding.text.itemMoveTitle e binding.itemMoveYear. Beleza? Ok. Já fizemos aí uma adaptação para usar o data binding aqui no nosso projeto. Tá? Vamos ver se funciona. Vamos rodar a aplicação novamente aqui. Foi a primeira lib aí que a gente já colocou. Já diminuiu algumas linhas de código, deixou as coisas um pouquinho mais fáceis. Ok. Rodou. Vim para aqui. Vou colocar o bom e velho Batman. Pesquisar. Opa! Deu erro. Qual foi o erro? Vamos investigar o que a gente fez de errado. Olha só. Aqui está dizendo no pointerException, ao tentar acessar isso aqui. Ah, eu acho que isso deve ser algum tipo de cache que deu problema. Deixa eu parar aqui. Deixa eu mandar rodar novamente e ver se funciona. Ele está dando um erro maluco de vez em quando no instante de run do Android dá esses erros malucos. Vamos tentar aqui. Ah, desculpa. Eu que fiz errado aqui. Que na verdade eu não tenho que retornar convertView. Eu tenho que retornar binding.getRoot. Que é a view raiz do meu item do meu data binding. Na verdade, esse getRoot, pessoal, vai estar retornando o relative layout. Que é a view raiz do arquivo do layout. Então, pior que estava errado mesmo a implementação. Beleza. Vamos rodar agora e ver se funciona. Ok. Chegar aqui. Está o máscara, por exemplo. Beleza. Continua funcionando. Tá. Mais uma coisa que é legal do data binding, que eu gosto bastante. É que a gente pode evitar isso aqui também. Isso aqui a gente não precisa mais. Por quê? Porque eu consigo fazer isso no próprio arquivo de layout. Olha só. Posso chegar aqui no meu item movie. E aqui, onde eu estou colocando esses caras que estão fixos. O src, na verdade. Deixa eu trocar aqui por android src. Poderia ser o compatri também, mas... Então, src. E o texto, eu posso colocar direto. Posso colocar aqui. Chegar aqui. Arroba chaves. E colocar movie.poster. Olha que legal. Aqui, eu posso chegar e colocar movie.title. E aqui, colocar arroba movie.year. Ok? Certo. Mas, Glauber, da onde saiu esse movie aí? Exatamente, pessoal. A gente precisa declarar esse cara. Esse cara vai ficar dentro da tag data. Opa. Deixa eu apagar aqui. Colocar de novo para ele completar. Data. E dentro de data, eu declaro uma variable. Certo? Essa variable vai estar aqui. O nome dela vai ser movie. E o tipo dela vai ser esse tipo aqui. Esse movie. Então, eu vou chegar aqui e colocar... Eu nunca tentei isso aqui. Mas, deixa eu ver se vai funcionar. Acho que não vai funcionar, né? É, não funcionou. Ele foi direto. Mas, BR. BR. Edu. Nibratec. Model. Movie. Ok? Pronto. Fez isso. Olha só. Aqui vai ser poster. Só para conferir se está tudo certo. Title. E o year. Ok? Feito isso aqui, pessoal. Eu não preciso mais disso aqui no adapter. Cadê o adapter? Cadê o adapter? Não preciso mais disso aqui. Bom. Vou comentar. Vou deixar só comentado, tá? Fiz isso aqui. Ao invés de setar tudo isso aqui. Só tem três campos, né? Imagina que tivesse, sei lá, dez. Ao invés de setar esses dez componentes, eu posso fazer simplesmente binding.setMove. Esse setMove foi gerado pelo data binding quando eu disse que meu arquivo de layout possui uma propriedade chamada movie. Certo? Se eu botasse aqui filme, por exemplo, ia dar erro aqui, né? Mas, aqui ao invés de setMove, seria setFilm. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui para movie. E aqui, setMove, eu vou passar o meu movie que eu estou obtendo aqui no começo. Ok. Vamos ver se funciona isso aí. Vou mandar rodar. Vou tentar mandar rodar esse cara. Provavelmente vai dar um erro. Opa. Não deu erro. Beleza. Não teve nenhum problema. Agora, eu vou tentar aqui buscar. Batman. Search. Ok. Abriu, mas... Cadê a imagem? Certo? A imagem, pessoal, o que é que tem de problema aqui? No item move, se vocês repararem, no item move, eu estou passando aqui para o Android SRC, um move.poster. Que esse poster, se você olhar aqui, ele é uma string, né? Como é que ele vai conseguir adivinhar isso? O imageView não tem essa possibilidade, pessoal. Ele não tem. Por isso que a gente está usando aqui no adapter, a gente está usando o Picasso. Que aí eu posso passar o URL do filme para ele setar na imageView. Certo? Então, o data binding não faz isso automaticamente. Então, a gente precisa avisar ele para fazer isso. A gente faz isso através de um binding adapter. Então, eu vou criar um pacote aqui chamado binding. Certo? Que é para eu armazenar as classes do data binding. Eu vou criar uma nova classe. Certo? O nome dessa classe vai ser imageBinding. Mas poderia ser qualquer nome. Certo? Nessa classe imageBinding, eu vou ter um método public static void setImage. Certo? Poderia ser qualquer outro nome. Esse setImage vai receber um imageView. ImageView. E um string que vai ser a URL. Tá? Esse método, pessoal, vai estar anotado com essa anotação aqui. De binding adapter. Certo? E vai receber como parâmetro a propriedade que eu quero atribuir. Que é o src. Certo? Então, como é que eu leio esse método? Quando eu tentar setar na propriedade AndroidSrc de um imageView, um string. Essa classe e esse método serão chamados. Tá? Então, beleza. O que é que eu devo fazer aqui? Basicamente, esse código daqui. Vou pegar esse código aqui do Picasso. Vou jogar aqui no meu adapter. No meu binding adapter. Ok? Esse contexto aqui vai ser imageView.getContext. Esse load aqui vai ser a URL em si. E aqui vai ser into imageView. Ok? Bom, agora eu não gostei disso não. Eu tive que criar essa classe e tal. Mas veja a vantagem disso aqui. Em qualquer outro lugar da aplicação que você estiver usando um imageView, e setar uma URL, uma string qualquer, essa classe vai ser chamada. Ou seja, se eu quiser mudar a minha implementação de carregamento de imagem, eu só preciso mudar em um lugar e não em todos os lugares. Tá? Então, isso já é outra vantagem aí do dataBind. Vamos lá. Rodar aqui e ver se funciona. Ok. Compilou, não sei se rodou. Acho que rodou. Ok. Deixa eu colocar agora, sei lá, Superman. Search. Search. Olha. Eis que temos as imagens novamente. Ok? Então, olha só. Nossa data até agora ficou um pouquinho menor. Certo? Já está bem melhor. E se, como eu disse, isso aqui eu só tenho três campos na minha tela. Se eu tivesse mais, ia ser bem melhor. Certo? Então, primeira biblioteca que a gente adicionou aí, já a gente já ganhou alguma coisa de produtividade, de organização de código e tudo mais. Segunda biblioteca que eu quero usar aqui com vocês é a biblioteca do Retrofit. Certo? O Retrofit que está aqui nessa URL. Deixa eu achar aqui. Ops. Aqui, achei. Está aqui nessa URL. Retrofit. É uma biblioteca desenvolvida pelo pessoal da Square. do grande Jake Wharton, que ajuda os desenvolvedores Android com muitas bibliotecas. Vocês vão ver outras aqui, inclusive. Certo? Então, essa biblioteca do Retrofit ajuda a gente a reduzir esse código aqui. Esse código aqui que a gente está fazendo um parser, que está aqui no HTTP. Esse parser aqui. A gente vai substituir esse ok HTTP client, request, response, JSON, criar, não sei o quê. A gente vai reduzir esse cara. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que mapear em uma interface as chamadas que a gente está fazendo para o Web Service. Certo? Nesse meu caso aqui, eu estou fazendo uma requisição do tipo GET. Certo? Que é simplesmente uma requisição que eu faço na URL e passo um parâmetro. Certo? Se eu tivesse outras chamadas com GET, com POST, você poderia usar o Retrofit sem problema e ele facilita bastante. Tá? Então, como é que eu vou mapear essa minha API? Vou criar uma classe aqui chamada, sei lá, Movies, Retrofit. Ah, óbvio. Eu preciso adicionar a dependência do Retrofit também. Tem aqui no site, tá? Como é que você adiciona a dependência. Cadê? Acho que está lá embaixo. Aqui em algum lugar. Acho que eu perdi. No começo está no fim, eu não vi. Aqui, certo? Aí ele pede para colocar a última versão do Retrofit. Retrofit, que no momento que eu estou gravando isso aí, é a versão 2.1. Tá? Então, eu vou copiar aqui essa dependência. Colocar no meu projeto. Aqui no build.gradle. Está aqui. Ops. Eu não copiei. Bom, acho que eu copiei. Tinha outra dependência que eu tenho aqui. Ok, Retrofit é a versão 2.1.0. Beleza? Vou dar um sync para ele baixar a biblioteca. Vou fechar as outras classes aqui, que estavam abertas os arquivos. Beleza. Então, essa minha classe do Moves Retrofit é onde eu vou definir o mapeamento com o meu serviço. Tá? Então, nela, eu vou dizer que vou fazer uma chamada do tipo get. E é o seguinte, pessoal. Deixa eu abrir essa outra classe aqui para mostrar para vocês como é que está. Hoje, eu faço uma requisição para esse omdbapi.com barra e não tem nada. É logo essa interrogação com um parâmetro. Tá? Alguns serviços já usam, por exemplo, aqui, digamos, se fosse nessa API seria, digamos, barra movies, né? E se tivesse mais serviços, por exemplo, barra actors, né? Para trazer os atores, certo? Barra series, né? Alguma coisa desse tipo. Mas ele não, ele usa direto aqui, certo? Então, no Retrofit, se tivesse essa terminação, você usaria algo como, digamos, movies, certo? Movies barra um id qualquer, certo? Sei lá, barra 1 seria o id, certo? Mas não é o caso, tá? Então, aqui, como não tem nenhum path secundário aí na URL, eu uso o ponto barra, tá? E aí eu vou declarar qual vai ser o meu retorno, né? O que é que ele vai retornar. No caso do Retrofit, eu tenho que retornar uma call. Mas o que é que essa call vai me retornar? Ela vai me retornar um movie search result. Movie search result. Ok? E esse movie search result vai ser retornado através de um método que eu vou definir, que no meu caso é um search, onde eu passo a uma query, isso aí já é a notação também do Retrofit. Por quê? Aqui é query. Porque a minha requisição, se vocês notarem aqui, eu tenho esses dois parâmetros que são query string, né? São parâmetros do tipo query string. Ok. Então, eu vou colocar aqui o s, que é a minha busca, certo? Que é a string q, digamos, de query. E a outra query, que é o formato, que no caso vai ser o JSON. Tá? Vai ser aqui o r, que é o return type, né? Que é o format. Ok? Pronto. Só isso. Você definiu a sua API do Retrofit. Na verdade, aqui não é uma classe, é uma interface. Tá? Então, eu defino aqui esse meu movies retrofit, né? Defino que ele vai fazer uma chamada, que é search, vai passar uma query como query string, e o retorno, que aí eu vou passar um JSON. Tá? Então, aqui, pessoal, no meu movies parser, certo? Eu vou fazer uma mudança nele. Certo? Ele vai continuar retornando a lista de movies. Certo? Vai ser um search by title. Ok. Só que ao invés de todo esse código aqui, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o código aqui embaixo, mas eu vou apagar depois. Certo? Então, vou fazer retrofit, retrofit igual a new retrofit builder. Ok? Passar a base URL do meu serviço. Certo? Que no caso é esta daqui. Eu só passo a base URL até a barra. Vou dizer quem vai fazer a conversão desse cara, que no caso vai ser um JSON. O JSON, né? Add Converter Factory. Vai ser JSON Converter... Opa! Eu não adicionei essa dependência. Eu preciso do JSON Converter Factory, que vai fazer esse serviço para mim. Tá? Onde é que está essa dependência? Eu acho que eu deixei aqui. Ahn... Não... Cadê? Não... Ahn... Eu acho que eu perdi essa referência. Ahn... Deixa eu ver se no retrofit tem. Eu acho que tem essas referências aqui. Se não tiver, tem aqui no GitHub dele. Quer ver? Ahn... Não tem... Ahn... É... Não tem aqui. Ahn... Ahn... Eu não sei de onde eu tirei essa dependência para deixar de referência para vocês. Mas... Você vai... A gente vai ter que usar esse Converter JSON do... Que é do próprio retrofit. Tá? Só que é uma dependência separada. Eu tenho que adicionar ela aqui. Certo? Retrofit 2 Converter JSON 2.1. Tá? Dá um sync. Ok. Agora foi. JSON Converter Factory. .create. Depois eu vou fazer... Um... Build. Feito aqui. Eu tenho a instância do retrofit. E agora eu vou criar a instância do meu serviço. Ou seja... Só tem um interface. É isso aqui que eu tenho. Aí agora eu vou fazer ó... Movies. Retrofit. Api. Recebe. Retrofit. .create. E qual é a interface que eu vou passar? Movies. .create. 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 Tenho a minha API. Agora eu posso apagar isso aqui tudinho. Prrrr. E o retorno vai ser api.search. Passando quem? O que que eu recebi como parâmetro aqui. E o formato que é o JSON. Beleza? Esse cara aqui tá reclamando que pode gerar uma exceção. Vou mandar o throws. Ops. O que é aqui? O throws. Ah, o que que ele tá reclamando aqui? Ah, eita. Eu coloquei o cache errado. Movie retrofits. Aqui. Ok, beleza. E aqui... Ah, ele tá reclamando porque o search, ele tá me retornando um movie result. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Se... Vou fazer aqui. Movie result. Movie search result. Result. Recebe isso aqui. O que foi que eu fiz errado? Ah, ok. É porque eu fiz o... Eu esqueci de chamar o result. O execute. Quando eu faço o execute, eu pego o body, que é o corpo aqui do meu movie search result. Ok. Se o result for igual a nulo, ou na verdade diferente de nulo, eu vou fazer um return result.movies. Se não, ele vai retornar nulo. Ok. Mudei aqui. Não preciso mais desse cara. Olha só. Certo? Bem melhor sem... Sem... Sem abrir conexão. Sem... Fazer format. Sem nada. Certo? Já fiz isso aqui. Certo? A chamada que eu estou fazendo na activity não muda nada. Né? Deixa eu chegar aqui na movies activity. Eu continuo usando o loader. Né? Não tem problema. Certo? É... Eu estou usando o loader aqui, pessoal. Porque é... É... É uma maneira recomendada porque o loader... É... Eu não perco aquela informação. Porque o loader mantém em cache a requisição... A última requisição que foi feita. Então, quando eu dou um init loader naquele meu... Naquele meu... Loader. Ele já me retorna a informação que ele carregou previamente. Certo? Então, é um negócio interessante. Eu poderia usar o retrofit direto aqui da tela. E usar uma função de callback e tudo tal. Mas aí, ou eu teria que manter essa lista no estado da activity. Ou fazer outra coisa aí para poder manter esse estado. Tá? Mas... Usando o loader já resolve o meu problema. Certo? Então, deixa eu testar mais uma vez aqui. Batman. Agora com retrofit. Olha aí. Lindão. Certo? Se eu girar a tela... Eu não devo perder os dados. Tá aqui. Legal. Content screen. Ok também. Beleza. Show de bola. Tá? Então... Já usamos aí. Além do... 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 Do retrofit e do data binding que a gente usou. Eu já tinha usado aqui o OK HTTP para pesquisa. O GZone. O Picasso para carregar as imagens e tudo mais. Beleza. É... A gente já usou essas duas bibliotecas. E tem uma que está muito na moda hoje em dia. Que é o RxJava. Né? O RxJava. Permite que a gente utilize a programação reativa. Que é um conceito bem bacana e que está muito em evidência. É... No desenvolvimento de aplicações Android. Tá? Tem duas palestras fantásticas do... O Biratan Soares. Que o slide está disponível aqui. Eu vou colocar na descrição. Certo? Essa de programação reativa e funcional com RxJava. E essa outra aqui. De refactoring com RxJava. Duas palestras muito boas do Biratan. É... Vocês devem assistir para quem quiser começar a mexer com o RxJava. Né? Principalmente o RxJava no Android. Tá? Beleza. Então a gente vai fazer uma implementação bem simples aí. Usando o Rx com o retrofit. Que vai me permitir substituir o loader manager. Tá? No caso nesse exemplo. O loader manager. Eu estou usando ele como vocês estão vendo aqui. Eu estou dando o init loader. E ele faz... É... Usa essa task para fazer a busca em background e tudo e tal. Vamos ver como é que a gente consegue melhorar isso aí com o Rx. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar as dependências. Tá? O Rx está disponível aqui nesse... Nesse endereço. Tá? Aqui ele diz que a gente precisa colocar essas duas dependências. Certo? Então eu vou colocar essas duas dependências lá. Do RxAndroid e do RxJava. Lá no build.gradle. Coloquei os dois. Deixa eu fazer esse comentário aqui. Beleza. Vou dar um sync. Beleza. O Rx, pessoal, ele utiliza algumas chamadas interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil na palestra do Bira. Esse tipo de coisa aqui. Certo? Tá vendo como é? Eu tenho um on error resume next t setinha error. Essa setinha aqui, para quem não conhece, é uma indicação de expressões lambda. Olha aqui também embaixo. Certo? O que é isso? Certo? Ele tenta minimizar o tamanho de um método. Principalmente métodos que tem interfaces com um parâmetro. Certo? Métodos com um parâmetro. Métodos com... Interfaces com um método. Ele facilita bastante. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo com ele maior e ele resumido. Não. Aqui ele está usando também... Queria ver se tem um... Aqui, ó. Não. Nessa versão dele só está com a versão maior. Eu acho que nessa outra, que é a mais introdutória, ele usa. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo. Ele faz um observable just, isso aqui, subscribe new action public void call. Certo? Então, isso aqui, ok, fica menor. Mas pode ser minimizado, ó. Ele aqui já está usando uma lambda para usar esse subscribe com a string company. Aqui, ó. É um string, né? Que é uma dessas companies aqui. Ele já está minimizando aqui com a string company para esse cara. E ele minimizando mais ainda usando expressões lambda. Certo? Certo? Então, como é assim... A palestra, só uma dessas palestras do Bíblia é mais de uma hora. Então, não é meu intuito aqui. É... Destrinchar a parte de Rx. Até porque eu não tenho muito conhecimento para isso. Tá? Então... Beleza. Para usar o lambda, a gente teria que usar o Java 8, que não tem um suporte completo no Android. Tá? Então, ao invés disso, a gente vai usar o retro lambda, né? Que está disponível para Android. O retro lambda, eu acho que ele está aqui em algum lugar. Eu perdi. Retro... Aqui está o retrofit. O Rx. Retro lambda. Certo? Retro lambda está aqui. Eu tive algum... Assim... Apesar do... Assim... Desse... Retro lambda estar aqui descrito, tudo e tal. Na verdade, eu tenho que usar, na verdade, um plugin do retro lambda que está descrito aqui. Nessa outra página. Desse carinha, desse Evan Tatarka. Certo? Que está aqui. Ok. Ele faz essa explicação aqui que eu achei um pouco confusa. E eu achei uma referência bem legal aqui no site do Lars Vogel. Certo? O Lars Vogel, ele configura o retro lambda de uma maneira bem mais fácil. Tá? Ele só coloca aqui a definição do retro lambda no build.gradle do seu projeto. Que é esse maior aqui. Coloca ele aqui. E coloca o apply plugin do retro lambda lá no outro build.gradle do módulo. Certo? Aqui. Fez isso. Ahn... Ahn... Você... É interessante ativar a compilação para o Java 8. Né? Usando o Java 8. Certo? Colocar aqui. E... Teoricamente é isso. Tá? Então deixa eu dar um sync aqui. Que a gente já vai ter a capacidade de usar o Rx Java e o retro lambda. tá? Ok. Fiz a... A... A inclusão aqui. Não deu erro. E agora... A gente vai fazer uma pequena modificação aqui. Deixa eu dar um stop. Ahn... Ahn... Aqui, ao invés da gente retornar uma lista de movie, a gente não vai retornar uma lista de movie mais. A gente vai retornar um observable observable do Rx. Um observable de que? Vai ser um observable de movie search task movie search result certo? Ele vai continuar fazendo o search só que aqui, antes de criar o retrofit eu vou criar uma instância de Rx javacall adapter factory Ah, esse carinha aqui eu esqueci de adicionar também é uma outra dependência, deixa eu ver se está nos links aqui isso na verdade é uma dependência do retrofit também mas é esta dependência aqui deixa eu pegar aqui e colar aqui no android studio aqui certo? Essa dependência aqui do retrofit para o Rx javacall certo? Vou dar um sync novamente e aí eu já vou ter disponível aqui o Rx call adapter adapter ops adapter factory perfeito certo? Esse cara eu vou ter que usar aqui para o retrofit poder ao invés de retornar listas retornar objetos observáveis que é um dos conceitos do Rx que é interessante vocês darem a pesquisar tá? Vou em instância instância esse cara chamando create adapter with schedule aqui eu estou dizendo que o que ele vai fazer vai ser na thread de I.O. certo? Então eu vou usar esses schedulers 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 .io certo? Eita ficou faltando aqui declarar Rx adapter adapter e aí eu vou passar esse Rx adapter para o meu retrofit vou fazer isso aqui add callback adapter factory passando Rx adapter beleza? aqui está dando o erro agora só que olha que coisa linda ao invés de fazer isso aqui eu vou simplesmente dar um cadê aqui? fazer um return disso aqui return ok? qual o erro que ele está dando? ah não tem não tem mais esse execute body nada disso só preciso fazer o search e ele vai me retornar um ah o que foi que eu fiz errada? search agora o que eu fiz? ah tá é porque eu vou precisar também modificar lá minha interface que não é mais uma call ele vai retornar um observable do Rx certo? modifiquei a interface do meu retrofit modifiquei aqui o meu parser que agora não está mais dando erro e agora como é que fica a chamada? que a activity provavelmente ah não na verdade não é a activity que vai ser afetada quem está sendo afetada aqui no caso é a search task provavelmente exatamente que não tem mais a lista esse loading background ah pensando bem sabe o que eu vou fazer? delete essa classe move search task vai desistir pode deletar anyway e agora minha activity pobrezinha está off porque eu não tenho mais a minha search task né como é que eu vou fazer essa busca agora? vou fazer essa busca de forma reativa usando o RxJava tá como é que eu vou fazer isso? lá no meu onquery submit eu posso tirar todas as declarações de loader aqui que eu não vou mais usar tira esse cara aqui tira esse loader tira esse loader manager tira tudo aqui pronto deixa só o binding que eu preciso esse oncreate loader pode morrer load finish load reset morreu certo? só ficou query text submit certo? como é que vai ficar esse método? tá? eu vou fazer o seguinte move parser parser ponto search by title retornando uma query ou passando a query como parâmetro esse cara como vocês estão vendo ah pode levantar uma exceção mas como vocês estão vendo aqui ele retorna um observable certo? então eu vou atribuir fazer um observable de move search result move search result chamar ele de result certo? tendo esse result olha o que eu vou fazer vou criar aqui um subscription isso aí pessoal da programação reativa foi bem complicado para eu entender no começo e ainda não entendi completamente mas pense no observable como o cara que é a fonte de dados né e o subscription o cara que vai ouvir aquela fonte de dados tá? então eu quero saber quando as coisas acontecem naquela fonte de dados então eu vou chamar esse cara de subscription recebe result que é a minha variável aqui result tá com dois us result ponto aí eu vou fazer o seguinte olha eu quero ouvir essas essas modificações essa requisição aí que eu tô fazendo eu quero ouvir subscribe on e aí eu vou passar um scheduler vou dizer ó eu quero ouvir essas modificações na thread IO certo? ou seja eu quero que ele faça essa busca na thread separada não na main thread mas eu quero que você observe ou seja quando as coisas acabarem eu quero que você faça isso no android schedulers ponto main thread ou seja ele vai entregar o resultado na main thread beleza só que o que que acontece esse cara é um move search result certo? quando ele terminar eu vou dar um quer dizer na verdade antes dele terminar eu vou dar um subscribe e nesse subscribe eu vou passar três métodos o método que é quando o dado retorna que no meu caso só tem um dado que é um result mas esse result tem uma lista de filmes então eu vou fazer move search result veja que ele já fez isso aqui pra mim certo? que é isso aqui pessoal é o equivalente quando vocês forem ver na palestra do Bira isso é o equivalente ao on next tá? então quando um dado vem naquela lista de dados que podem vir ele vai trazer esse cara esse carinha aqui eu vou fazer o seguinte eu vou chamar simplesmente update list list view update list view certo? passando move search result esse cara não existe ainda tá? vou criar o segundo é o que eu quero fazer quando acontecer um erro bem o que eu quero fazer é basicamente printar esse erro mostrar o stack 3 então eu vou chamar o print stack 3 certo? vê que legal aqui dois pontos dois pontos isso eu estou passando um método como parâmetro como parâmetro certo? isso aqui quando vocês forem ver a palestra do Bira isso é equivalente ao on error e no final eu tenho o último método que é o on complete quando ele termina de fazer as coisas todas certo? e aí eu posso usar aqui essa analogia que o on complete não recebe parâmetro então eu simplesmente posso sei lá colocar um log aqui se quiser log.d ops é log log.d tá aqui digamos njvl complete ok? esse update list view como eu falei não existe deixa eu criar ele aqui tá aqui embaixo vou botar ele aqui só pra organizar direitinho deixar os dois métodos da query juntos ok esse carinha aqui vai fazer o que o método do on load finish fazia antes que é basicamente setar o adapter da minha list view tá? então eu vou chegar aqui e fazer mbinding ponto lista movies set adapter new movies adapter que eu já tinha criado antes passando o contexto e a lista de filmes que no caso é movie search result ponto movies que lindo hein? ficou bem menor aqui a minha implementação tá? dá um play vamos ver se funciona nossa implementação aí com Rx está instalando o apk ok buscar aqui de novo bom velho batman sempre olha aí que lindo hein? já buscou todo o resultado aqui bonitinho ok? vamos agora fazer um teste aqui ó ué cadê os dados? bem esse é um problema tá? o loader manager ele mantinha pra gente o resultado quando eu deixei de usar o loader manager esse problema passa a acontecer porque eu não tenho acho que a maioria de vocês quem deve estar assistindo esse vídeo já sabe quando eu giro a tela minha activity é destruída o loader manager como era uma entidade separada da activity ela conseguia manter esse resultado aqui eu não tenho né então e aí como é que eu faço pra resolver esse problema? bem existem várias formas várias formas a maneira mais simples e digamos sei lá decente que eu achei pra usar pra resolver esse problema foi usando o eventbus que é outra biblioteca que se não tá aqui deveria estar aqui ok é o greenrobot eventbus deixa eu entrar na página inicial deles tá? esse carinha aqui tá? o eventbus eu vou adicionar a dependência dele certo? cadê? aqui eventbus 3.0 jogar aqui dar um sync e qual a sacada aqui do 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 eventbus pra resolver esse problema? tá? o eventbus tem um conceito que é stick events né esse stick events ele como ele tá dizendo aqui eles carregam essa informação tá? então o que é que vai acontecer? quando eu postar um evento como tá aqui no exemplo eu faço eventbus.getdefault.poststick quando eu enviar essa mensagem quem tiver registrado como tá aqui eventbus.register vai receber esse essa chamada esse método aqui veja que eu tô usando subscribe stick true thread mode de main thread e aí ele vai chamar esse método aqui do on event no stop eu desregistro tá? então qual é a ideia? quando eu receber a lista de a lista de de filmes eu vou enviar guardar esse evento certo? e aí quando eu girar a tela eu vou dar um registro e ele automaticamente vai chamar o evento tá? então ó vou fazer o seguinte chegar aqui nesse cara eventbus vou pegar lá na minha activity e fazer o seguinte ó quando eu receber aqui esse resultado ao invés de chamar o update list view vou fazer isso aqui ó eventbus.poststick e vou passar e vou passar esse meu move search result passei enviei esse evento e aí alguém vai se interessar por ouvir esse evento aí o que é que eu vou fazer vou dar um register no onCreate registrei certo? no onDestroy eu desregistro como tá aqui aqui tá no onStart no onStop poderia ser também certo? voltar antes tá? registro e desregistro mas beleza Glauber tu fez esse poststick e quando é que ele vai ser chamado? vai ser chamado justamente quando eu declarar esse método aqui vou fazer o seguinte ó quando eu receber esse evento né que é um subscribe do eventbus aqui o evento só que tem que ser do mesmo tipo aqui ó pra ele poder chamar então isso aqui tem que ser um move search result também event quando eu receber esse cara o que é que eu vou fazer? eu vou chamar simplesmente update list view update list view passando event ponto movies que é um move result ok o que que ele tá reclamando? ah ah não eu posso passar direto ok só o event mesmo ok beleza acho que é isso vamos ver se resolveu o nosso problema dá um stop aqui um play de novo só pra garantir que a gente tá rodando novamente do zero superman buscar trouxe tudo aqui girou a tela eis que temos resultado salvo beleza beleza giro novamente e aí os resultados não são perdidos bem pessoal é isso aqui foi só realmente uma introdução não dava pra fazer um vídeo só sobre cada biblioteca dessa que eu falei tá mas eu quero deixar obviamente os devidos créditos a dois grandes artigos que eu achei durante essa minha pesquisa além dos outros que eu já fiz a menção esse post do Lars Vogel aqui pra a configuração do Retro Lambda que eu achei bem mais fácil do que no próprio site do Retro Lambda e esse tutorial aqui que é genial que é do CodePath né que ele fala tudo aqui ó desde o comecinho configurar a permissão de internet colocar o JSON o Retrofit o converter de JSON eu achei finalmente de onde eu tinha tirado tá aqui onde eu achei a dependência dos converters do Retrofit tem um converter pro JSON Jackson e por aí vai mostra como você gerar a classe a partir de um JSON com esse JSON esquema pojo criar a extensão Retrofit então bem detalhado bem detalhado mesmo eu não escrevi um post até porque achava covardia esse post já tá muito bom vocês podem se guiar por ele beleza pessoal espero que vocês tenham gostado aí qualquer dúvida deixem seus comentários e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço